Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, se vocês abrirem o Fortnite de vocês agora, vocês irão se deparar com esta notícia aqui. De que em breve irão vir carrinhos de compras, carrinhos de supermercado, né, ao Fortnite Battle Royale. Eu já fiz um vídeo falando desse carrinho há um bom tempo atrás, que ele será o primeiro veículo do jogo. E realmente isso vai acontecer. Foi encontrado há um bom tempo atrás, na pasta de veículos do jogo, essa parada do carrinho de compras. Só que já está há um bom tempo nos arquivos do jogo. E ninguém mais achou que ia acontecer, tá ligado? Já passou um bom tempo e não tinha acontecido nada. Porém, eles anunciaram hoje que esse carrinho irá vir em breve ao jogo. Bom, e acho que a maioria deve saber que esse carrinho já está no mapa aí do jogo. Porém, ele não faz nada. Tipo, é só um carrinho parado lá, você não consegue entrar nele, não consegue fazer nada. Só destruir, né, para ganhar metal. Simplesmente isso. Porém, agora eles servirão de veículos, provavelmente. E já que está escrito em breve, eu creio, é, tô chutando aqui, né, pode ser que eles irão vir amanhã mesmo, na atualização, ou até quarta-feira, né. Ou se não, até semana que vem. Ele pode ser o primeiro ou o segundo veículo, né, se você quiser considerar a jetpack um veículo. Mas enfim, o carrinho de compras, como eu falei, atualmente ele não faz nada. E ninguém sabe como ele irá funcionar. Se você monta nele, se você, tipo, bota um amigo nele. Porém, um cara aí no Twitter chamado FNBRLeaks, que ele descobre muitas coisas aí nos arquivos do jogo. Ele descobriu que o seguinte, que há uma possibilidade de que mais de um jogador consiga montar em um carrinho de compras de cada vez. Ou seja, pois há arquivos, né, desse carrinho contendo a palavra passageiro. Então, provavelmente, você e um companheiro podem entrar aí no carrinho. Tipo, dois, duas pessoas, acho que no máximo, dentro de um carrinho. Ou também, talvez, um jogador precise empurrar os carrinhos de compras para que ele se mova. E o passageiro precisará guiar o carrinho inclinando-se em direções diferentes. Então é o seguinte, ou tem a possibilidade de, tipo assim, ter um cara empurrando o carrinho, e o passageiro ser somente uma pessoa, tipo, só uma pessoa ficar dentro do carrinho, que eu acho que é mais provável. Ou que seja dois, duas pessoas dentro do carrinho, e ficam, tipo, meio que, sei lá, dando impulso, tá ligado? Eu acho que seja mais provável a primeira alternativa. Uma pessoa terá que empurrar o outro amigo, né, e um amigo só fica dentro do carrinho. E se for assim, né, que os carrinhos de compras irão funcionar, pode ser até arriscado para os jogadores ficarem tão próximos. Já que poderão ser facilmente tacados de longa distância, tá ligado? Ou até mais facilmente pelos inimigos. Então pode ser que o seguinte, o carrinho de compras não seja tão útil assim. Seja até mais inútil, né, só tô lendo aqui o que os caras comentaram no artigo, ok? Mas é muito provável que ele será um veículo para você se locomover rapidamente na safe. E não, eu não creio que você poderá atropelar inimigos com esse carrinho. Tipo, ir atropelando e matando. Porque é um carrinho de compras, tá ligado? Não dá pra fazer isso. Então, é só um carrinho para você se locomover, ok? Ou você pode usar ele, tipo, para colocar um amigo que esteja com pouca vida e ele pode ficar se curando dentro do carrinho, tá ligado? Tipo assim, o seu amigo tá com pouca vida, a safe tá vindo. Você bota ele no carrinho, ele se cura dentro do carrinho e você vai levando, né? E ninguém sabe também que se o cara que estiver levando o carrinho, ele vai mais lento, né? Tipo, sei lá, eu não sei também como é que irá funcionar. Só o tempo dirá, beleza? Mas então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. É só um vídeo aqui avisando de que em breve irá vir o carrinho aí de compras no Fortnite. Eu já tô vendo muitas críticas a respeito disso, porque eu sei que muitas pessoas são contra um veículo no jogo. Não é bem um veículo, tipo, um carro, moto, avião. Não é nada super rápido, né? É um carrinho de compras. Eu quero ver como que a comunidade irá reagir com esse item, ok? Então comente aí o que você acha. Se você acha que vai ser um item inútil, vai estragar o jogo ou se vai ser um item bom, beleza? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like que não custa nada, me ajuda muito. Eu também irei deixar na descrição todas as paradinhas dele encontradas dentro dos arquivos do jogo, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!